É galera, o Daniel tá receitando nem romareta, o bicho vai pra cima, o Daniel não, é netão Vamos ver o tira-tira aqui, tá uma resenha doida, tira-tira de 10 Olha lá Olha rapaz essa bola O Daniel foi preparando pra descolar Marival tá ali, o homem da cerveja Meu Deus do céu, não Não, não, não Não aceito